Música E aí, falem molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo, galera! No vídeo de hoje nós falaremos sobre as novas campanhas do MyClub Porque sim, pessoal, hoje saiu novas campanhas para o MyClub e para todas as plataformas E apesar desse vídeo estar saindo na sexta-feira, apesar de todos vocês estarem vendo esse vídeo na sexta-feira Simplesmente eu gravei na quinta-feira pra já adiantar o vídeo pra vocês E também, galera, falaremos sobre novidades sobre a DLC 5.0 de PES 2019 E é claro, antes que venha algum espertinho comentar aqui nos comentários que eu sempre falo as mesmas novidades Fique tranquilo que temos sim coisas novas Então fica até o final do vídeo pra você conferir tudo o que temos de novo, mano Só lembrando, já deixa o seu like aqui abaixo Porque o seu like está sempre me ajudando muito na divulgação do vídeo E também, se você é novo, seja muito bem-vindo e faça já a sua inscrição Porque é só aqui que você vai ficar por dentro de tudo que rola, de tudo que for saindo De PES 2019, PES 2020 e também FIFA 20 Então pra você que está pensando em comprar esses dois novos jogos Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você não perder nada E esse vídeo também, pessoal, é um patrocínio da Nova Era Games Então se você está pensando em comprar um console ou jogo em mídia digital pelo menor preço Acesse lá o primeiro link na descrição Bom pessoal, pra você que é inscrito fiel aqui do canal e não perde nenhum vídeo Você já está ligado sim que eu usou notícia anteriormente Que a Konami confirmou que não teremos nenhuma nova atualização semanal essa semana no MyClub Porém, é claro, isso não os impediu de lançar as novas campanhas do MyClub Primeiramente, galera, temos o National Stars, ou seja, estrelas nacionais Com craques como Modric, Popog, Bavandic, Neymar e Harry Kane também como destaque E você, é claro, pode tentar tirar alguma dessas estrelas no seu MyClub Lembrando que essa campanha vai ficar disponível a partir de hoje até a próxima quinta-feira Ou seja, uma semana inteira pra vocês conseguirem rodar esse empresário E não parou por aí, pessoal, porque também já está no ar a nova campanha de login do MyClub no PES 2019 Que é em comemoração aos 50 anos da Konami Eu acho que foi até por isso que eles não lançaram a tal atualização semanal essa semana Porque eles lançariam sim essa campanha comemorativa dos 50 anos de existência da Konami Quem diria, né, pra quem todo ano fala que a Konami já está perto da falência Parece que não, né, parceiro? 50 anos de existência da Konami E se eles lançaram um empresário especial para comemorar essa data comemorativa, obviamente Eu ainda não testei porque eu tô gravando esse vídeo quinta-feira de manhã Vocês estão vendo ele na sexta-feira Mas assim que eu entrar eu vou ver melhor como é que funciona Eu tenho certeza que a maioria de vocês também já viu como é que funciona Então assim, deve ser um empresário bem especial E também, pessoal, agora eu vou destacar pra vocês uma campanha de marketing entre a Copa da Liga Francesa e a Konami Bom, vocês estão vendo aí na tela um tweet que foi feito pelo perfil oficial da Copa Francesa Como vocês estão vendo ali o sinal de verificado E também quando eu bati o olho pela primeira vez Eu até achei sim que fosse alguma informação sobre o PES 2019 Quem sabe alguma confirmação de que a Liga Francesa chegaria ainda nesse PES 2019 Porém, vocês já viram que o meu francês é terrível, né, pessoal? Então tive sim que apelar para o Google Tradutor E quando eu traduzi esse texto, todo esse texto, pessoal, isso fica evidente que não se trata de nada mais do que apenas uma campanha de marketing feita por essas duas empresas Que resumidamente se explica pelo fato de que nos próximos dias está rolando sim a final do torneio Então em comemoração, a Copa Francesa sim vai sortear duas cópias de PES 2019 Mas bom, Manoel, em que isso pode acrescentar ao jogo? Bom, pessoal, pra falar a verdade, nada Mas eu achei bem interessante destacar isso pra vocês Porque é uma ótima forma de divulgação e ajuda sim a popularizar bem mais o jogo Não só no país, é claro, não só na França, mas também sim em todo o resto do mundo Mas vamos concordar, né, pessoal? Ganhar o PES 2019 a essa altura do campeonato Acaba não sendo uma coisa tão interessante assim, né? Porque estamos contando os meses para o lançamento do PES 2020 Mas bom, Manoel, o que nós temos em relação à DLC 5.0 de PES 2019? Bom, pessoal, pra quem não se lembra, ano passado ocorreu a Copa do Mundo Eu tenho certeza que todos vocês se lembram, né, pessoal? Então, como de costume, a Konami utilizou sua última DLC do PES 2018 Para atualizar os uniformes das seleções que jogariam o torneio E outras também que não jogaram, que foi o caso da Holanda e da Itália também Então esse ano, pessoal, não será diferente A Konami fará o mesmo principalmente para as seleções que jogarão a Copa América aqui na América do Sul E bom, pessoal, pra quem não viu As seleções estão sim lançando novos modelos para disputarem sim o torneio E até o momento eu só vi novos uniformes da Argentina e também da Colômbia Mas é claro, os cinco restantes das seleções devem se lançar seus novos uniformes nas próximas semanas Então esses uniformes sim, devem compor a DLC 5.0 de PES 2019 Bom, é claro que isso não é uma informação confirmada Mas eu tô vendo vários fóruns de PES 2019 Os blogs também, tweets Muitas pessoas confirmando sim que esses novos uniformes sim devem compor a DLC 5.0 de PES 2019 É claro que não é informação oficial Porém, muitos indicativos e muitos rumores apontam que isso sim deve estar ocorrendo E agora, pessoal, não parou por aí Mas após eu dizer uma notícia positiva sobre a DLC 5.0 Infelizmente temos que falar algo bem negativo que terá nessa atualização Porque sim, pessoal, rolam muitos boados e pelo que parece é o que realmente vai acontecer Que nessa DLC 5.0 não haverá atualização nos elencos brasileiros Bom, pessoal, eu realmente não sei quem é o principal culpado por isso ocorrer Mas muitas confirmações na internet apontam isso E é claro que se for executada alguma transferência deve ser as mais pontuais Contabilizando uma ou duas no máximo É claro que todas as fontes vão estar na descrição Caso você realmente queira averiguar isso tudo certinho Mas isso é algo terrível, principalmente pra nós brasileiros, né, pessoal Que isso nos obriga a fazer todas as transferências manualmente E é um total descaso Bom, o site Wii Brothers confirma essa notícia E diz que se trata de uma fonte bem confiável E por nós conhecermos bem a Konami Se torna um desafio duvidar disso, né, pessoal Então, pessoal, pelo que parece Infelizmente o PES 2019 prosseguirão com seus elencos padrões Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre o assunto Porque eu tenho certeza que nenhum de vocês, obviamente, gostou dessa informação Mas bem lá no fundo, é claro, eu tenho certeza que todos vocês já esperavam isso Porque todos os anos isso sempre acontece A Konami, sim, após a DLC 4.0 Após receber diversos questionamentos dos fãs brasileiros sobre o campeonato brasileiro Eles disseram, sim, que eles fariam o possível para que na próxima atualização Ou seja, a DLC 5.0 Eles conseguissem, sim, resolver todos esses problemas Coisa que, pelo que parece, não vai acontecer Eu não sei o porquê que isso acontece Porque eu expliquei pra vocês que não se trata apenas da Konami lá E licenciar todas as equipes Porque após que um jogador é transferido para outra equipe Um novo contrato de imagem é executado E a Konami, sim, tem que ter esses contratos em mãos Para fazer as transferências dos times brasileiros Por isso mesmo que eu acho que não vai ocorrer as transferências Porque talvez os elencos brasileiros e os clubes brasileiros Não tenham enviado esses contratos a tempo da Konami fechar essa DLC É claro que a DLC ainda não está fechada Não deve estar fechada, não sei Mas, pelo que parece, não receberá, sim, as devidas atualizações Como realmente precisa receber Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse Foi bem curtinho Foi só pra falar algumas novidades da DLC 5.0 E também novas campanhas do MyClub Espero que vocês tenham curtido Se tudo der certo, amanhã tem mais um vídeo aqui no canal Então fica ligado Não esqueça de deixar o seu like também E se inscrever no canal Até a próxima E... Falou! E...